Não adianta copiar algo, e aí DJ TGP, respeita a vida É, professor da puta O linda morena, cabelão na bunda, perfeita ela vem Jogando na pica, sabe, senta em mim como ninguém Tem uma sentada firme pra mim, é genial É genial Cai, cai, cai Vem com a buceta no pau Vai, vai Vem com a buceta no pau Cai, cai Vem com a buceta no pau Vai, vai Vem com a buceta no pau Cê tá no pau Não adianta copiar não Tá no pau Vai, vai Vem com a buceta no pau Cai, cai Vem com a buceta no pau Vai, vai Vem com a buceta no pau Cê tá no pau Black day Black day Faz uma cotinha que já quer me dar, pepe que o Shida tá doida pra dar Já que não quer sair da porta, só sobrou você, vou ter que bazucar Hora marcada dentro do QG, só comparecer pra poder sentar Representar do seu jeito piranha E parece cena de filme, ela sentando em slow mood Muito bom ver devagar em xoxô, tá batendo no ovo Muito bom ver devagar em xoxô, tá batendo no ovo Muito bom ver devagar em xoxô, tá batendo no ovo Muito bom ver devagar em xoxô, tá batendo no ovo Muito bom ver devagar em xoxô, tá batendo no ovo Muito bom ver devagar em xoxô, tá batendo no ovo Moleque é brabo, né? Marca lá no Instagram Cai, 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 vem com a buceta no papai Vai, vai, vem com a buceta no pal, cai, cai Vem com a buceta no pal, vai, vai Vem com a buceta no pal, você tá no pal Não adianta copiar não? Muito bom ver devagar em xoxô tá batendo no corpo Não adianta copiar não, porra E aí, DJ TG Beats? Professor da putaria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL